De uns dias pra cá eu vim escutar algumas coisas durante a noite Dessa vez é o seguinte Eu não vou deixar isso acontecer não Sinceramente, eu não sei O que que tá acontecendo Porque sinceramente eu ouvi algum barulho Eu ouvi alguma porta fechando Não sei se eu abro Será que eu abro, galera? E se tiver alguém lá dentro? Porque não é possível que feche uma porta sozinha Eu vou abrir, eu vou entrar, eu vou entrar Galera, é o seguinte Eu comecei a gravar esse vídeo aqui Porque tem um tempo que eu tô dormindo E tô escutando alguns barulhos estranhos Eu não sei, eu não sei se Se tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu Algumas outras vezes que eu já fiz vídeo desse jeito Eu sinceramente Não sei, eu tô com um pouco de medo Eu já fiz alguns vídeos desse jeito, né? Como vocês sabem Só que não foi aqui, sabe? Não foi aqui onde eu tô morando agora E eu não tava escutando nada Quando eu mudei pra cá Mas de uns dias pra cá eu vim escutando algumas coisas Durante a noite E assim Eu e a Natália a gente reveza bastante Sobre quem dorme na cama e quem dorme no sofá Quando ela vem dormir aqui em casa Dessa vez ela tá dormindo no sofá E toda vez que eu durmo aqui no quarto Meu Deus Eu escuto barulhos estranhos Eu não sei se esse barulho foi só eu que ouvi Mas é o seguinte Vou deixar essa câmera gravando de novo E tomara muito Que eu não veja nada depois Quando eu for ver essa gravação Tomara demais Vamos lá Eu vou dormir, galera Eu escuto barulho Eu escuto bastante barulho no chão Dessa vez eu bastante barulho no chão No chão e no teto Vou dormir E eu espero que Enfim, espero que não seja nada, né? Boa noite pra vocês Que isso dê tudo certo Meu Deus Quem tá aí? Tem alguém aí? Ah, meu Deus do céu O que isso vai? E se eu ouvir? Não Não tô ficando doido, não Dessa vez, não Dessa vez, galera Dessa vez é o seguinte Eu não vou deixar isso acontecer, não Todas as vezes eu continuo dormindo E depois eu começo a descobrir as coisas Dessa vez eu vi essa porta batendo Tem alguém aqui dentro me trollando? Pior que não cabe ninguém aqui Nas gavetas, nada Desse lado, né? Vem cá, cadê? Cadê você? Ué, que estranho, galera Eu não tô vendo ninguém Eu ouvi uma porta batendo, eu ouvi E era uma porta desse quarta-roupa Eu ouvi batendo Não faz sentido nenhum não ter ninguém aqui Tem alguém por aqui? No banheiro? Alô? Tem alguém aí? Acho que não tem ninguém aqui Vou pegar uma lanterna que eu tenho Beleza? Beleza Essa lanterna pode ser útil Tá? Tem eu aqui de caricatura Mas aqui no estúdio também Não tem ninguém Aqui é o quarto onde eu Estava gravando Tem alguém aqui em casa? Nesse outro banheiro? Tem eu Mas não tem mais ninguém Tá uma bagunça por causa da Natália Mas tudo bem Tem alguém aí? Meu Deus, galera Minha namorada tá dormindo Tadinha Eu vou tentar falar um pouquinho mais baixo Pra não acordar ela Tadinha, ela tá dormindo tão bem Tem alguém aí? Alguém me trollando? Aqui na cozinha? Não tem nada na cozinha Nem ninguém Será que tem alguém na varanda? Um, dois, três Não, não tem ninguém na varanda também Atrás da mesa Nada Ai, galera Sinceramente Eu não sei O que que tá acontecendo Porque sinceramente Eu ouvi algum barulho Eu ouvi alguma porta fechando Olha, aqui não tem nada Aqui minha porta tá fechada Tá trancada com chave Não tem nem lugar pra ninguém se esconder Não cabe, sabe? Eu juro pra vocês Eu não sei mais o que fazer Ai, meu Deus Que porta foi essa que bateu? A Nathalie nem acordou, velho Tem alguém aí? De verdade Por favor, me fala Por que que a porta fechou? Ai Não sei se eu abro Será que eu abro, galera? E se tiver alguém lá dentro? Porque não é possível Que feche uma porta sozinha Eu vou abrir Eu vou entrar Eu vou entrar Três Dois Um Quem tá aí? Quem tá aí? Fala agora Atrás da porta Nada Aqui Ninguém, cara Atrás da porta aqui Não tem ninguém também Mas Eu não entendo Por que que Por que que Eu ouvi barulho de alguém fechando Bater na porta? Sinceramente Isso é muito estranho Eu realmente Eu não faço ideia Do que que tá acontecendo Não sei o porquê Que isso tá acontecendo Eu não sei também Se às vezes Eu tô ouvindo coisas, né? Às vezes Essa porta bateu Por causa do vento Às vezes A porta do armário Bateu por causa do vento Não Por causa do vento Ela não ia bater Quem que eu tô tentando enganar A porta do armário Não ia bater Por causa do vento Às vezes Não sei É É, galera Eu não faço ideia Eu não faço ideia Sinceramente Eu não faço ideia Do que tá acontecendo É Eu vou tentar dormir aqui Vou sentar Tentar ter uma boa noite de sono Tentar fazer uma coisa Que eu já deveria tá fazendo Vou tentar não ligar Para os barulhos Que acontecerem agora Porque isso tudo pode ser Sei lá Alguma coisa Da minha imaginação Né? Se bem que eu sempre falo isso E vocês já me falaram Que também viram E ouviram Não faz sentido Ser coisa da minha imaginação De novo Enfim, galera Eu não vou pensar nisso agora Eu preciso dormir Porque Deixa eu ver que horas são Já são Olha isso São duas horas da manhã Tá muito tarde Tá todo mundo dormindo Todo mundo do prédio tá dormindo Eu preciso dormir também Então assim Vou dormir Entendeu? Ver se eu tenho uma boa noite de sono Vou ver se eu dou uma olhada Nas imagens da manhã E Enfim Esse vídeo eu vou finalizar por aqui Boa noite, galera Ou bom dia Pra quem estiver vendo no dia Né? Se bem que são duas horas da manhã Eu não sei nem se essa hora A gente fala boa noite ou bom dia E se você tiver visto Alguma coisa Que eu não vi Sei lá Algum vulto Alguma coisa assim Comenta aí embaixo Tá? Porque eu vou ler todos os comentários É isso É Não sei nem como finalizar isso pra vocês Beijo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto